De acordo com a pesquisa Ibope Conecta, encomendada pela Dell, as micro e pequenas empresas querem comprar tecnologia. O que elas devem fazer? Bom, acho que a nossa recomendação é que ela tem algumas ações. Primeiro, entender que tipo de valor que eles querem oferecer ao seu mercado e como a tecnologia pode auxiliar. Ou seja, com esse entendimento, nós, sendo a única empresa do mercado que possui soluções completas de fim a fim, desde o device de acesso até as mais complexas soluções de armazenamento, e tendo também um canal exclusivo para atendimento de pequenas e médias empresas, podemos auxiliar na escolha da tecnologia mais adequada para a demanda da pequena e média empresa e também prover os serviços necessários em qualquer lugar do território nacional. Tecnologia hoje é crucial. E as micro e pequenas empresas são a fonte geradora de empregos no país. O que está acontecendo com esse mercado? Esse parque computacional está em momento de renovação? Como é que a Dell avalia esse cenário? Sem dúvida alguma. O mercado brasileiro é formado, na sua grande maioria, por pequenas e médias empresas. O último estudo que eu vi apontava para um número, acho que acredito, de mais de 16 milhões de pequenas e microempresas no Brasil. E elas são muito importantes na geração do emprego. E, infelizmente, dado o contexto econômico dos últimos anos, a renovação não foi na mesma velocidade que o mercado demanda. Então, é esperado, sim, que esse mercado tenha hoje uma infraestrutura um tanto quanto obsoleta, que necessite de uma renovação. E muitas dessas empresas sequer têm uma infraestrutura de tecnologia para auxiliá-los nesse processo. Então, acho que aqui, mais uma vez, eu reforço a importância da nossa estrutura dedicada a esse perfil de clientes. Manutenção e suporte, são questões irrelevantes ou são questões cruciais no momento da escolha da compra de um equipamento de tecnologia? No meu ponto de vista, é fundamental. Ainda mais no nível de maturidade de utilização de TI que a gente já tem hoje. Porque é cada vez mais importante. Antes era um problema operacional. Hoje, com o modelo de negócios das empresas utilizando tecnologia como um fator viabilizador, manutenção e suporte é algo que para o negócio e não uma pessoa, um processo ou um departamento. Então, é fundamental. E acho que um ponto importante que eu gostaria de reforçar para vocês é a capilaridade e a eficiência da nossa estrutura de suporte. A DEL foi a primeira empresa no Brasil a oferecer suporte on-site, cobrindo todo o território nacional, nas mais diversas modalidades de atendimento. inclusive com o que a gente chama de pró-suporte premium, que a gente faz basicamente todo o trabalho de prevenção e manutenção para esse perfil de empresa, que também acho que é uma exclusividade da DEL no mercado. A prevenção é fundamental para evitar que o equipamento pare? Correto. E só que nem todo mundo tem recursos dedicados a isso para fazer trabalho preventivo. Por isso, o nosso nível de suporte, com o desenho dos nossos equipamentos, todos eles têm capacidade de diagnóstico e comunicação com a DEL, quando temos o pró-suporte premium, para garantir que a DEL receba a notificação e trabalhe de forma preventiva junto aos clientes, evitando assim que tenha alguma parada desnecessária e que possa prejudicar o andamento dos negócios. Qual é a sua avaliação do mercado das pequenas e médias empresas no Brasil para a DEL? Esse mercado agora no segundo semestre tende a se apresentar melhor, as empresas vão de fato comprar mais, como é que você está fazendo essa avaliação? A gente tem sido bastante cauteloso com relação a expectativas de crescimento, para onde vai o mercado. Porém, uma coisa é certa, tecnologia é importante para ser mais eficiente, mais produtivo, melhorar o alcance e melhorar o serviço aos clientes. Então, assim, eu espero sim que as empresas que estão buscando todos esses elementos consigam de alguma forma priorizar seus investimentos e continuar traçando uma estratégia de tecnologia que auxilie eles na busca da melhora da deficiência operacional. Então, espero que sim aconteça. É muito importante para a economia do Brasil que esse mercado reaja, que seja forte, porque como nós falamos no começo, é a maior geradora de emprego do mercado brasileiro. A DEL tem facilidade para a aquisição desses equipamentos, para que essas pequenas e médias empresas possam adquirir tecnologia? Excelente ponto. Sim, a gente sabe das questões locais, a importância do financiamento, viabilização de pagamento. Desde as particularidades, pagamento com boleto, através do BNDES, cartão de crédito, até algumas alternativas direto com a estrutura financeira da DEL. Sim, a gente buscou trazer alternativas para que esse mercado possa investir sem ter a necessidade de fazer um compromisso de capital tão grande no começo. Então, temos várias formas de facilitar a aquisição dos equipamentos. com a estrutura financeira, nós vamos fazer um compromisso de capital, vamos fazer um compromisso de capital, e aí, vamos fazer um compromisso. Então, vamos fazer um compromisso.